Jogando água aqui na rua do Panelão, na rua da frente do Panelão, para jogar o biche, para começar o recap da rua. Jogando o biche aqui, para começar o recap. Começando a jogar o biche aqui na rua do Panelão. Jogando 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 o biche aqui na rua do Panelão. A máquina se posicionando pra começar o recap da rua. Ela abastecida Começando o recado aqui da rua Começando o recado aqui da rua Caminhão abastecendo de novo a máquina Começando o recado aqui da rua Aqui na abastecida Começando o recado aqui da rua 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.